A manga rosa quer um rosto Pela uma doça por tijuar Cabo de capa teu olhador Beijo traboso e um bocachá Tremi macia, carne de caju Salimba doce, doce, cabelo de Juraçu Vem da morena, fruta de vestiborana Cabo de caracayana, folha e desfruta Vem da morena, fruta de vestiborana Cabo de caracayana, folha e desfruta Olha a morena, fruta de vestiborana Eu quero o teu sabor Olha a morena, fruta de vestiborana Eu quero o teu sabor A mudeirão pega o chão Tava eu vir andando Meu irmão passa a me olhar Perguntei se era nova Não custou-me abaixar No cavalo de São Jorge Já a mulher, a lá louvar Sempre levou-se de paixão Sem parar de suspirar Tava tocando o viol O cavalo de a beira-mar Ai, 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 é bom que dói Fui, ui, 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 sundi, caçamba Geveteiro é que tem beijo Começou no chaparral É o olhão e tem um chão Tinha uma gemela A engenhuma Alegria Assumindo o fumaçamento Dos capoeiros O macer Fumaçamento É cair, chuva, menino, é molhão Penderam nessa vida de vaqueiro Todo mundo é carnaval Carnaval no meu recinto Todos os ovos pulando, brindando Falo tocando, brindando, bolando Com a sorrinha de barro do ar Cajumão é maturinho, parando Sem dor e pisando, a mulher quer a belusa O de bacana é bacana O de bacana é bacana Tenho meu peito vazio Pra você se anenhar Meu olhar é cego, tô mais tão bom É mais calmo e o pensamento é voar O de bacana é bacana O de bacana é bacana Tenho meu peito vazio Pra você se anenhar Meu olhar é cego, tô mais tão bom É mais calmo e o pensamento é voar Fala, Lá Um abraço pro meu Samuel Eita que coisa linda Balaço Cajumão é cena na fulinha, né Balaço Quantos amigos e os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram de ver Quantos verão Outros carinhos secos no chão da minha mão Simbora Gimeirão entre cabeça Contado e escorão A folha não me toque O medo da solidão Venendo meu companheiro Desatado, cantando Quem desembarcar no primeiro Assume no meu amor Amo, tira o pé do chão, minha gente Tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de cheiro É tudo que eu sou preguiça Não cheguei namorada Não tem a minha mulher Tô separando Ninguém pega no meu pé Tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de cheiro É tudo que eu sou preguiça Não cheguei namorada Não tem a minha mulher Agora tô separado Ninguém pega no meu pé A minha casa de praia Tá cheia de capinha O risquinho da jet Rola até de manhãzinha E a dor rebola Com meu jet ski Na minha pica Eu vou à praia Porque quando chego na praia Me diga o paredão Desligado, jet ski É porque são As capinhas já encostam Pois agora eu sou o rei Elas vão saber Do que eu me separei Tô solteiro e tô feliz Me lembro que na vez Eu sou do seu feminismo Eu sou da cor de ar Sem mulher Agora tô separado Ninguém pega no meu pé Ninguém pega no meu pé Jove, jove, jove Ninguém pega no meu pé